O sistema está passando por uma reformulação para a questão de segurança. Então, vai ser mudada a plataforma do sistema. E, nesse período agora, a partir do dia 28, dessa segunda-feira, a gente já começou a ter problemas, perdemos os acessos. E acredito que até mais ou menos lá para o dia 8 de junho a gente vai estar com dificuldade de acessar, porque a gente vai ter que estar fazendo novos cadastros, até ele voltar a funcionar novamente, a plataforma. Então, a gente pede a compreensão da sociedade, do pessoal que precisar aqui, para ter um pouquinho de paciência, aguardar, porque, infelizmente, não depende da gente. E isso não é um problema que seria só do município de Altaraguaia, é de todo o Brasil. O cadastro único é do governo federal, então ele está passando por essas mudanças para melhoria, questão de segurança também. Quem perde o acesso são apenas os técnicos que mexem com esse programa, no caso vocês aqui do CRAS. A população não perde nenhum tipo de documentação, nenhum tipo de cadastro? Não, não perde. Inclusive, isso é para manter o sigilo dessas informações, para, de forma mais clara, não acontecer erros, problemas. É para isso. Silvani, qual é a quantidade atualmente de pessoas que estão cadastradas no Cade Único em Altaraguaia? É em torno de 1.300 pessoas, só que, assim, esse cadastro, ele direciona para vários programas sociais, não seria somente para o Bolsa Família. Então, eu conto com a compreensão de todos, nesse período que vai estar com essa dificuldade de acesso, mas, em breve, a gente vai conseguir normalizar e o atendimento será normal. Das 8 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, atendimento normal, pessoal. E, além do Bolsa Família, quais são os demais programas que fazem parte do Cade Único? Tarifa social, né, que é a questão do desconto da energia, né, programa Minha Casa Minha Vida, carteirinha do idoso, o BPC para dar entrada, manutenção. Então, assim, o Cadastro Único, ele serve para várias coisas, vários programas sociais. As pessoas, não só do Bolsa Família, como de todos esses programas, elas terão que aguardar um pouco de tempo até que o sistema seja normalizado para o atendimento. Isso, com certeza. Eu acredito que, mais ou menos, uma semana, no caso, a partir do dia 8 de junho, a gente já tenha um acesso total ao sistema e a gente consiga dar um atendimento, né, que as pessoas merecem um atendimento, assim, geral, no caso, né, porque, no momento, a gente só está parcial para consulta, orientação sobre questão de documentação. Então, a partir do dia 8, por aí, eu acredito que já, a gente já consiga ter acesso.